E olha gente, foi dada a largada, viu, para a Expo 2017 de Presidente Prudente. Lançamento oficial foi ontem à noite, lá no recinto de exposições Jacob Tozelo. Esse ano a Expo promete movimentar ainda mais o Oeste Paulista. No ano do centenário de Presidente Prudente, a tradicional exposição agropecuária recebeu nome em homenagem à data. Está valorizando os 100 anos de Presidente Prudente e está vindo com bastante novidade, tanto na grade de show, na parte de estrutura, no geral da festa. Esse ano veio para marcar, marcado no calendário dos 100 anos de Presidente Prudente. É bom para a cidade, bom para a região, bom para a nossa gente. E o que nós precisamos agora é reposicionar Prudente no cenário nacional, no setor do agronegócio. Esse é o nosso objetivo. Durante duas semanas, o recinto Jacob Tozelo vai ser palco das mais variadas atrações. Das típicas barracas da praça de alimentação, passando pelas baias onde ficam os animais, nos estandes da indústria e serviços, do rodeio aos shows. Além, é claro, dos leilões que movimentam a economia para criadores. O agronegócio é o que vem puxando o Brasil, tentando ajudar o Brasil a sair da crise, né? E espero que esse ano seja, sim, ótimos leilões. Nós temos uma grande turma de leilão aqui na exposição e rezar para cada ano ser um melhor que o outro. Essa festa teve o lançamento oficial num coquetel que reuniu autoridades, patrocinadores e imprensa. Contagem regressiva agora para 1º de setembro, quando começa o evento. Na grade de shows estão Simone e Simária, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Jorge e Matheus. E lembrando, população, para entrar no recinto é gratuitamente. Só é cobrado nos dias do show e, além disso, vai ter quatro dias de entrada franca com o show, certo? Mesmo que o show vai ser cobrado e tem dia que é de entrada franca para a população. Só shows aço. E reforçando, então, Expo Prudente começa no dia 1º de setembro e segue até o dia do aniversário da cidade, 14 de setembro.